Chama no Piseiro Paredão tocando, rolando a noite inteira E a galera gritando chama, chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro A moda agora é chama, chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Festa no interior, é coisa boa de primeira Chama no piseiro, chama no piseiro A moda agora é chama, chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Festa no interior, é coisa boa de primeira Fui convidado pra festa no interior Só tem mulher bonita e vaqueiro pegador Poeira levantando, só coisa de primeira E a galera gritando, chama chama no piseiro Paredão tocando, rolando a noite inteira E a galera gritando, chama chama no piseiro Paredão tocando, rolando a noite inteira E a galera gritando, chama chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro A moda agora é, chama chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Festa no interior, é coisa boa de primeira Chama no piseiro, chama no piseiro A moda agora é, chama chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Festa no interior, é coisa boa de primeira Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo nada pra você vai faltar Eu tenho um rachinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor e o resto, cuida Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo que nada pra você vai faltar Eu tenho um rachinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor e o resto, cuida Deus Eita, música! Chachaca dos Teclados Adriano Cedez, o Moral do Piauí Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Chachaca dos Teclados e Adnomelo Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas, amor, me faça esse amor Mas, amor, me faça esse amor Mas, amor, me faça esse amor Me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Chachaca dos teclados e Adnomelo Ao vivo Ao vivo Chama na abração A capizê A capizê A capizê Pode mais Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu sei você eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu sei você eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Chama da pressão que é sucesso Só mais uma que tá estourada Ei brother Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só você que tá amando Só te falo uma coisa Você que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter tudo isso E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Com o amor da vida dela Libera ela Cê tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Cê tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Fecha a chaga dos teclados E a de nobelo Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só você que tá amando Eu só te falo uma coisa que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter tudo isso Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor na vida dela Libera ela, cê tá trazendo os planos do casal Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor na vida dela Libera ela, cê tá trazendo os planos do casal Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Toca a piseira, toca a piseira Quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade for dormir com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com você em mim Sábado é mais Ao vivo é mais gostoso Chachaga dos teclados e Edna Mello A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor é que continuou Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor é que continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor é que continuou De vergonha você vai saindo do meu coração De vergonha você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Daqui pra lá A culpa é do amor 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 E a culpa é do amor A culpa é do amor A culpa é do amor E a culpa é do amor 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 Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã Sovã E a minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher respeita minha irmã Sovã E a minha rapariga é tchá-tchá-tchá-tchá-tchá É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Toca a pinzela, toca a pinzela Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora, o uísque é má qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora, o uísque é má qual é Minha mulher respeita e minha irmã sofá E minha rapariga é tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Minha mulher respeita e minha irmã sofá E minha rapariga é tchá-tchá-tchá-tchá-tchá É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga, joga na pressão que é sucesso Toca, pinzeiro, toca, pinzeiro Ao vivo! Você terminou com ela e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho, você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sente, você joga, para, vai, para e diz que não deu Que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vence, joga, para, vai, vale Diz que não deu, que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vence, joga, para, vai, vale Diz que não deu, que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Oh, 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 oh Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você quem tinha Aquela mexidinha é só você quem tinha Seja a chaga, você é classe, você é dinamelo Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você quem tinha Aquela mexidinha é só você quem tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você quem tinha Aquela mexidinha é só você quem tinha Essa vai pro meu amigo Valdemiro Belo Bruna Belo Tá fazendo a cruadada no meu Ceará Meu amigo Cal E a galera do Pernambuco Sou vaqueiro nordestino Puxa amor é meu destino Sou o rei das vaquejadas Puxa o boi desse menino Toquei de garrote e gordo Dele perde o caminho Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu banqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação A meu pai de padeciso, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu banqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu banqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu banqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaquete, no calor da vaquejada pro povo brasileiro Eita, forrozão, chachaga dos teclados e a dinamela ao vivo Abração meu amigo, brilhava de Krateus Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou o rei das vaquejadas, puxa o boi desse menino Toque me engarrote, gordo dele perto e o caminhão Valeu boi, valeu vaquete, no calor da vaquejada pro povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Valeu padir, padir sis, peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita, essa é minha peça Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Sembora e mais Joga que sucesso E essa é pra recordar Vem com a gente Chachaca dos Teclados e a Dinabelo Toda noite quando escuto você chegar Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Senta no sofá e toma seu drink sozinho Para disfarçar eu ligo a televisão Sento perto de você pra chamar a atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sobre o mesmo teto como dois estranhos O que foi que aconteceu com nosso amor? Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que foi que aconteceu com nosso amor? Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Fecha a chaca dos Teclados e a Dinabelo Só recordando Para disfarçar eu ligo a televisão Sento perto de você Sento perto de você pra chamar a atenção Sento perto de você pra chamar a atenção Eu digo que o culpado é você Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que foi que aconteceu com nosso amor? Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu O que foi que aconteceu com nosso amor? Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que foi que aconteceu com nosso amor? Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu